Esse é um momento único para a gente, é um momento onde o nosso associado, que é dono, decide sobre 11 pautas importantíssimas, decidindo assim o rumo da nossa cooperativa. É importante a gente falar também que esse é o momento em que o associado comanda, a gente pode dizer assim, sobre as ações, as decisões da cooperativa, e como que funciona para que ele possa estar fazendo essa votação. Então, para ele fazer essa votação é 100% digital, muito fácil. Ele vai lá em menu, assembleia, e lá vai aparecer o nosso presidente, falando no detalhe sobre as 11 pautas para ele deliberar, que aqui no Cicred quem decide é o nosso associado. É importante a gente falar que tem premiações também para aquelas pessoas que votam, não é, Luiz? Muito importante, viu? Essa é uma parte marcante desse ano da nossa cooperativa, como incentivo para o voto, vai ganhar essa bolsa executiva aqui, essa linda bolsa executiva. Então, não é sorteio. Tem pessoal me perguntando se isso é sorteio. Não. Votou, ganhou. Decidiu as pautas da sua cooperativa, onde você é dono, você ganha essa linda bolsa. E aí, por exemplo, a gente falar também que esse é o diferencial do Cicred, trazer o seu associado para dentro das decisões tomadas pela cooperativa. É um momento único, onde a gente traz o nosso associado, a gente faz um atendimento humanizado e mostra com transparência, em ações democráticas, transparentes, de modo que ele decida sobre as pautas importantes da nossa cooperativa. Bom, e aqueles que estão nos assistindo agora, que têm interesse em fazer parte do Cicred, como que funciona? Para fazer parte do Cicred é muito simples. Vem aqui tomar aquele cafezinho com a gente. Vem conhecer do cooperativismo. É muito simples e prático. A gente tem a conta digital. A gente tem a conta que pode ser aberta aqui na nossa agência. Vem conhecer o Cicred. Bom, e nem importante a gente falar também que a equipe está toda preparada, né? Para receber muito bem aquele associado, que já é associado, ou aquela pessoa que tem o interesse em se tornar uma CSA. A nossa equipe está extremamente preparada para atender de forma cordial, de forma gentil, de forma, da melhor forma possível de atendimento. Estamos aqui de portas abertas. E quais são os horários de funcionamento aqui da unidade? Das nove às duas, está estendido agora para a nossa Assembleia, até às cinco horas.